Que o brasileiro é um povo cheio de manias, todo mundo sabe, levando manias de dentro de casa para o seu automóvel também. São aquelas manias de pobre que muita gente brinca na internet, né? Isso porque o cara sai do subúrbio, mas o subúrbio não sai de dentro dele, sabe como é que é? Eu tô me espelhando também nesse vídeo aqui, na minha pessoa que tem várias manias. E lembre-se, é apenas uma brincadeira, vídeo de domingo, final de ano, então vamos descontrair e se divertir sem mimimi, beleza? Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e vambora! E vamos começar com a mania do cheirinho dentro do carro. Essa eu não tenho porque eu não curto muito esses cheiros, esses desodorantes automotivos. Nada contra, pessoal, mas eu sou um pouco alérgico, sabe? Se eu ficar colocando cheirinho no carro, eu não vou me sentir muito bem. Mas é uma mania que muito brasileiro tem, independente da sua classe social e situação econômica, muita gente acaba usando cheirinho. Desde o cara que tem o Fusco Chevette, ou até o cara que tem um Audi ou uma Mercedes, né? Um cheirinho no carro é sempre bem-vindo. É uma mania muito comum de brasileiros. Tem gente que tem mania também de comprar aqueles prezinhos, sabe? De cheiro de carro novo, para você ter uma impressão que tá num carro novo. Eu já senti também um pouco enjoativo também. Mas essa mania aí do cheirinho, muito brasileiro tem, ou talvez nem notou, ou não assume de vergonha. Mas tem, tem. Uma outra mania que brasileiro tem no carro é colocar penduricalhos no retrovisor do carro. Aqui no meu carro eu tenho um gatinho de crochê que a minha amada esposa fez, que já tá conosco há muito tempo, desde 2016, desde os outros carros que tive. Então, esse é o nosso penduricalho, esse gatinho que você tá vendo na sua tela aí, né? Tem muita gente que coloca ali um crucifixo, alguma coisa da sua religião, uma fitinha, uma simpatia, mas penduricário no retrovisor do carro é uma mania de pobre raiz, independente do carro que tenha, da situação também econômica, né? Essa mania aqui eu carrego comigo para sempre, que é carregar um pano velho lá no porta-malas do carro. Isso por quê, pessoal? Se for um pneu na rua, né? Porque o pneu vai estar sujo, eu vou ficar me lambrecando todo de sujeira? Imagina você indo para um compromisso e aconteceu uma coisa dessa. Então, aquele paninho velho maroto lá no porta-malas salva muita vida, viu? Isso porque você pode limpar a mão, limpar o braço, quando fizer algum reparo emergencial, né? Alguma gambiarra, ou também trocar o pneu do carro, que é uma coisa muito corriqueira. Então, eu sempre coloco isso em todos os carros que já tive. Uma mania que eu não vou largar jamais, até se eu andar de Jaguar, viu? Uma outra mania que brasileiro tinha bastante, hoje em dia eu vejo até pouco, mas teve uma época que bombou aquele famoso adesivo da famíliazinha, né? O camarada coloca ele, a esposa, os filhos, o cachorro, o papagaio, até a sogra tem espaço naquele adesivo, viu, gente? Era uma baita mania, uma moda, uma febre que contaminou o Brasil todo, né? Praticamente todo carro que você tinha na rua tinha aquele negocinho ali. Até eu já tive isso também. No meu caso, era eu, minha mãe e a nossa cachorrinha, apenas porque eu era solteiro e morava com ela, né? Então, essa mania do adesivo, tudo bem que hoje em dia sai um pouco de moda, muito brasileiro raiz até hoje faz. E já vi carro chique na rua com adesivinho de família. Eu acho muito legal porque faz parte da nossa cultura, na verdade. Outro adesivo famoso também que muita gente carrega e cola nos carros é aquele famoso adesivo, foi Deus que me deu. Bem, realmente cada um tem sua fé, eu acho bem bacana, né? Orgulho que a pessoa tem de melhorar de vida e estampar isso. Mas independente aí do teor dessa mania, é uma coisa muito corriqueira, né? Quantos carros na rua você não vê aí com esse adesivo? Foi Deus que me deu. É uma mania de brasileiro raiz, independente de onde que ele esteja, se ele colocou isso no carro fatalmente, em outro também colocará. Eu acho bacana, como falei, reflete a nossa cultura nacional. Uma outra mania que eu tenho até hoje é de andar com cabos de chupeta, o cabo de transferência de energia, lá no porta-malas também. Porque, de repente, você ajuda algum amigo que está precisando aí, naquele sufoco, a bateria, você vai lá, não faz chupeta no amigo, porque pega mal falar isso, viu? Você coloca o cabo na sua bateria e transfere energia para a bateria do camarada e ajuda ele a ligar o carro e fugir de muitas situações embaraçosas. Eu já falei aqui no canal, num certo vídeo, que não é uma prática muito legal de se fazer, porque carros têm muita eletrônica, mas é uma emergência, né, gente? Você não vai ficar fazendo isso todo dia no carro, mas cabo de chupeta, né, ou transferência de energia, eu sempre carrego em todos os carros, assim também como uma bolsinha de ferramentas básicas ali, né? Independente do meu carro ser novo ou velho, usado ou zero, eu tenho essa mania, gente. Será que mais alguém tem essa mania aí? Conta para a gente nos comentários, porque brasileiro é precavido, independente de ser pobre, rico ou não. Mas eu carrego isso das minhas raízes até hoje, por que não, né? Uma outra coisa que eu tenho mania, gente, é quando eu paro um carro num aclível, ainda numa famosa ladeira, ou numa descida, numa subida, eu não confio, cara, o carro tem câmbio automático, você vê que ele trava a caixa, trava a roda, tem freio de mão, mas além de eu virar a direção toda na direção da calçada, do caso, né, da guia, do meio fio, eu sempre coloco uma pedrinha embaixo da roda, sei lá, né, vai que o carro rola ribanceira abaixo, rola ladeira abaixo, então sempre coloco uma pedrinha, procuro ali na rua, né? Antigamente eu andava com um toco de madeira, só que esse toco acabou se esfarelando, gente. Você pode ver aí, eu sou a raiz mesmo, gente, não adianta, eu me considero uma pessoa humilde, dependente da situação financeira que eu tô hoje em dia, amanhã, ou no passado, mas eu carregava, sim, um toquinho de madeira para fazer isso, por incrível, mas se eu tiver na rua, numa subida ou descida, o carro parado, né, não tiver jeito de estacionar em um local plano, além de colocar o carro inclinado para a calçada, né, ou para a guia, porque se o carro eventualmente desengrenar, né, sair, ele vai acabar parando em algum lugar, não vai descer, igual um desesperado, né? Eu sempre coloco uma pedrinha embaixo do pneu para dificultar essa situação. Uma mania que foi passada de avô para pai e de pai para filho, que muita gente faz até hoje, que eu tô ligado, hein, vamos assumir, porque eu assumo, eu faço isso daí. Uma outra coisa que eu carrego no porta-malas, graças à minha esposa também, que me avisou, né, vai que você precisa em alguma emergência, é uma garrafa pet com água, gente, eu sei que colocar água no radiador do carro sem o aditivo, ainda mais água de torneira, que não é desmineralizada, prejudica o sistema de arrefecimento do carro, essas coisas aí, mas é bom sempre andar, porque numa emergência, né, até você precisar limpar a mão, lavar a mão, não somente abastecer com água, vai que tem um vazamento também, numa emergência para você sair do lugar, a água ajuda, na verdade, e já me ajudou também, porque tem uma longa experiência com carros mais velhinhos, que viviam dando dor de cabeça, mas isso, eu carrego comigo há muito tempo, né, é uma mania de pobre, que tem amigos que me criticam, pô, Vinícius, tu tá de carro novo, cara, pra que colocar isso? Não adianta, é uma coisa que não sai de mim, é andar com essas tranqueiras no meu porta-malas, viu? Uma outra coisa que eu também faço, é andar com aquele refletor de sol, que você coloca no para-brisas, né, para evitar que o interior fique muito quente, dependendo do local que eu pare, nem adianta ter isso no filme, meus amigos, o sol aqui do Rio de Janeiro, que agora tá de noite, tá mais ou menos, é muito forte, é muito calor, cara, passa de 45 graus, a sensação térmica, aí chega a 50 e poucos graus, então, eu não tenho erro, então, para facilitar um pouco mais, eu coloco esse equipamento, que é muito barato, né, me custou 10 reais, numa loja de auto-peças, para evitar que se esquente, ainda mais o interior, e você faz isso? Conta para a gente nos comentários, mais uma mania de pobre, raiz, né, que leva isso para qualquer lugar que ele for, eu levo, viu, cheio de tralha no meu porta-malas, só no filme agora, porque tá de noite, mais uma mania que muita gente tem, quando compra um carro novo, deixa aqueles plásticos todos no banco, né, isso para conservar, ao máximo, como o novo, tem gente que anda meses nessa situação, já vi, viu, minha mãe, inclusive, quando comprou um Golzinho, lá em 97, meu modelo 98, andou meses com aquele plástico, até o plástico ficar esgaçado, era horrível que você suava, sabe, o plástico ficava agarrando no braço e nas costas, era um horror, muita gente faz isso até hoje, que eu tô ligado, não adianta esconder, porque o tio aqui sabe como é que é, eu não gosto, porque me incomoda, eu sou gordinho, suro bastante, e acaba incomodando, então, eu tiro logo todos os plásticos, né, mas, tem muita gente que anda com plástico em carro novo, que eu tô ligado até hoje, uma coisa que muita gente anda também no carro, uma mania que eu tenho também, é de andar com uma flanelinha dentro do carro, por exemplo, essa aqui, essa aqui até que é nova, porque a outra tava muito velha, eu resolvi comprar uma nova, né, porque, isso aqui é dois reais, é merrequinha, né, ou você anda no porta-luvas, ou aqui no apoio de braço, que tem um porta-objetos, mas é uma mania que muita gente anda, isso aqui, gente, é um baita adianto, porque se você sujar o volante, alguma coisa, você passa um paninho, né, então tá tudo resolvido, não é uma mania de pobre, que a gente brinca, que eu vou carregar para sempre comigo, né, gente, eu acho legal, né, o ser humano não perder as suas raízes, de verdade, mas a flanelinha dentro do carro, além do pano que já falei no porta-malas, é uma coisa que eu não dispenso, e uma outra coisa que faz parte também do meu kit de sobrevivência, a bordo é isso aqui, gente, papel higiênico, né, não sei como é que você tá vendo na sua tela aí, se está estourando muito branco, mas isso aqui salva de muita situação chata, não somente com a situação número 2, que você tá ligado, mas às vezes você vai sujar a mão, não tem acesso a algum pano, você vai limpar rapidinho, você quer aí limpar o nariz, né, então papel higiênico no carro é uma mania que eu não dispenso, e muita gente acaba dizendo que é coisa de pobre, mas eu não largo essa mania de pobre não, viu, porque papel higiênico no carro faz parte, como eu falei do meu kit de sobrevivência, eu tô ligado que você me assiste, com certeza faz isso também, viu, uma outra mania que todo mundo tem no carro, desde o Chevette até a Mercedes, ou o Rolls Royce, né, brasileiro, é uma figura, né, é isso aqui, gente, aquela lixeirinha de câmbio, eu só não coloco aqui no meu câmbio, porque o meu console é muito grande, viu, mas eu coloquei ela marotamente aqui no meu porta-luvas, deixa eu colocar aqui de volta, então a lixeirinha de câmbio é uma coisa que vários pobres adoram fazer, até quando melhoram de vida, né, lembrando, pobres é uma mania de dizer, né, porque o brasileiro tem certas manias que muita gente, dependente da situação econômica, acaba fazendo para sempre, mas essa lixeirinha é um baita adianto, viu, porque eu não recomendo ninguém ficar jogando lixo para fora do carro, porque você vai entupir bueiros, vai piorar a situação de limpeza urbana da sua cidade, então, ande sim com uma lixeirinha no seu carro, porque é muito bom, e é lógico, né, de vez em quando você esvazia e troca também, porque vai ficando velho, é complicado. O outro adesivo que muita gente coloca no carro, esse eu nunca coloquei, porque eu sou uma pessoa um pouco discreta, ainda mais hoje em dia, tô tiozão, quero passar despercebido por aí, nada que marque meu carro, é um adesivo que muita gente coloca aí, não me inveja de trabalho, muita gente brinca que isso é mania de pobre, mas eu até entendo, gente, realmente muita gente passou dificuldade na vida, e tem muito orgulho de exibir o seu bem, né, o seu carro, que sim, é um sinal de status, é uma certa conquista, que muitas pessoas não têm acesso hoje em dia aqui no Brasil, então, muita gente tem essa mania de colocar no carro, não me inveja de trabalho, é apenas uma brincadeira, tá, não tem nada contra isso, e isso entrou aqui na lista, porque é muito corriqueiro, você vê na rua vários carros, de vários modelos de idade, com esse adesivo aí que eu tô ligado, viu, e uma outra mania que brasileiro não perde, não adianta, você pode ter um carro legal com ar-condicionado, mas ele vai andar com o vidro aberto, e o bracinho para fora tirando onda, né gente, isso porque é costume mesmo, eu já tive muito esse costume, hoje em dia, praticamente 99% do tempo, eu ando com o vidro fechado mesmo, por causa do ar-condicionado, aqui faz muito calor, eu sou gordinho, cheio de delícias adiposas, então transpiro bastante, e tem que estar em um ambiente minimamente, ventilado ou refrigerado de preferência, mas não vou negar, que já fiz muito isso aí, de andar com o braço para fora, que não é permitido, né gente, você dirigir com uma mão só, já falei isso, já tem outro vídeo, link na descrição também, desse outro vídeo divertido, na pegada desse vídeo aqui, de Domingão, mas é isso aí pessoal, várias manias, de pobre, que muita gente tem, esquece, e às vezes também não assume, agora conta para a gente, nos comentários, mais manias de pobres, que talvez você tenha, e não falei aqui no vídeo, fala para a gente aí, compartilhe também esse vídeo, para divertir outras pessoas, final de ano, vamos ficar alegres aí, porque esse ano foi complicado, todo mundo sabe, me siga também nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto, se você curtiu o conteúdo, e é novo por aqui, se inscreva aí, a gente faz vários vídeos, durante a semana, com vários temas, é muito diversificado o conteúdo, seja bem-vindo aí também, e clique no sininho das notificações, para ficar ligado nas novidades, e se gosta de videogames antigos, conheça o meu canal de games aqui no YouTube, mas estamos juntos, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!